E depois do título olímpico, preferirias fazer par com a Kira Corby ou ser guarda-redes da seleção francesa de hóquei no gelo? Guarda-redes. Quando era miúdo, querias jogar hóquei no gelo. Adoro esse desporto. É lindo de se ver. E continuo a pensar que depois de terminar a carreira na patinagem, posso tentar ir jogar hóquei. Não o farei ao mais alto nível, isso seguramente, mas por pura diversão. Tenho pena pela Kira. Não tenhas. Acho que ela só tem a ganhar. Se puderes escolher, guiavas um autocarro ou um Fórmula 1? Ele hesita. Hesito porque quando era miúdo só queria ser condutor de autocarro. Dizia muitas vezes à minha mãe que seria essa a minha profissão no futuro. Era fascinado por aquele grande volante e todos os botões que o rodeiam. Mas agora, como já sou adulto, claro que escolheria o Fórmula 1. Última pergunta. Preferirias o antigo sistema de notas ou o novo na patinagem? O antigo. Porquê? Porque deixava mais espaço para os patinadores se expressarem. Agora é preciso cumprir uma série de critérios, fazer as mesmas piruetas, os mesmos saltos. Ou seja, acabamos todos por fazer programas basicamente iguais ou quase. Antes havia mais espaço para arriscarmos e isso era tido em consideração. Se queríamos, podíamos tentar triplos ou quadrupulos. Era um show maior, melhor para nós e também para o público. É verdade que agora existe uma maior objetividade técnica. Já no capítulo artístico, os juízes continuam a ter alguma liberdade. e aí não há grandes novidades relativamente ao antigo sistema. Eu dou o meu melhor, mas sinto saudades do sistema anterior. Ainda tens dois ítems para escolher. O Ice Cooler ou a Surpresa? O Ice Cooler. Abre esta caixa e diz o que está lá dentro. Já consigo ver alguma coisa. Uau! Isto é mesmo antigo? E é teu, não é? Onde é que vocês descobriram isto? Sim, é meu. Tem uma pega atrás e aqui uma língua à frente. Chamavam-lhe os meus robôs e tenho uma caixa cheia lá em casa. Será uma caixa dessa? Como é que vocês conseguiram isto? Não te posso revelar, mas estes são mesmo os teus brinquedos, não são? Sim, sim. Ainda brincas com eles? Não. Mas guarda-o. Sim, porque são quase da minha idade. Ficarão para os meus filhos no futuro. São uma boa recordação. Sempre os adorei. Ainda estão em boas condições. Sim, cuido dos meus brinquedos. Digamos que é o lado maníaco do Brian. Sou assim desde miúdo, nunca gostei de estragar. Ainda assim há alguns que estão um pouco estragados, pois coloquei verniz encarnado para aparecer sangue. E qual é o teu favorito? É isso que eu estou à procura. Alguns destes bonecos são mesmo bem feios. Para mim, os aliens são belíssimos. Bom, são feios, mas os mais bem feitos, escolher um, bom, não é fácil. Gostas de todos. Sim, depois a escolha dependia do dia. Trocava de favorito dia a dia. E adorava brincar de facto com eles. Mais um lado do Brian que não conhecia. Ainda me sinto miúdo. Adoro jogar videogames. Continuo a brincar. Só que não com estes robôs. Na minha cabeça, verdadeiramente, ainda me sinto miúdo. Ainda falta um tema. E é fácil de adivinhar qual a surpresa. Eu vou dar-te este envelope e abres e depois dizes o que contém. Ah, é um convite para o grande prémio de França de motos. MOTO 2010. Adorei. Vou tentar o meu melhor. Brian, me resta-me agradecer por teres aceito o nosso convite. Eu é que agradeço. Obrigado eu por ter escolhido andar de Arley nos arredores de Poitiers. São boas memórias. O passeio de Arley foi excepcional. Foi uma grande alegria. Obrigado uma vez mais. Obrigado.